Esse seu jogo é alterado de delícia Esse jogo é muito delicioso Não é possível, presta atenção que você não sabe se é uma delícia Ó Nossa Mano, você é louco, que delícia Que delícia Nossa Mano, você é louco O cara até pula Pra se deliciar com os inimigos Só devorando ele na boca Nas garras Mano, você é louco Mano, os Mano